Está aqui e nós temos o Ibovespa. O que Ibovespa acabou fazendo ontem? Fez uma belíssima movimentação, dando sequência ao candle que tinha feito anteontem. Um candle muito forte, muito bom. Isso aqui, já podemos tirar, que era o alvo desse candle, vindo para cá. Quem acionou contra a nossa opinião, nós falamos, esse candle é altamente vendedor, mas eu não acionaria, eu não faria essa venda pela proximidade do suporte. O suporte está dado por aqui, por esse retângulo compridão aqui. E aí era a proximidade do suporte, o alvo do movimento era aqui embaixo. E nós mencionamos, eu não faria isso de jeito nenhum. Efetivamente, quem fez, se deu mal, porque pelo modelo deu stop. O stop estava no alto da congestão, não é o melhor stop do mundo, mas é o stop que é do modelo. Portanto, quem fez, tomou o stop, tem aqui a congestão. Nós ontem mostramos isso, aliás, só para o pessoal das internas. Portanto, o pessoal que não é apoiante do canal ficou sem ver isso, mas nós vamos mostrar agora. A ideia não é ficar fazendo coisas exclusivas para o pessoal do canal, galera. Não é essa a minha ideia, não. Mas eu quero valorizar também quem nos valoriza e troca. Então, temos sempre que ter esse tipo de coisa. Mas a ideia é que nós temos conteúdo para todo mundo. Você pode apoiar o canal ou não. E aí, aquele negócio, cada um escolhe o que vai fazer. Mas, de vez em quando, eu vou dar uma coisinha específica para o pessoal que apoia o canal. Afinal de contas, eles estão fazendo um sacrifício a mais em prol do canal. Merecem também alguma coisa em troca. Como vocês podem ver, o 112 não foi atingido. O que é esse 112? O 112 é uma métrica que se utiliza para evitar cair em armadilhas de falsos rompimentos. Não é uma invenção minha, tá? É um troço bem antigo, para falar a verdade. Bem antigo mesmo. E está aí. Está disponível para quem quiser aprender. Tem aí no canal como faz. Não fechou acima do 112, mas já rompeu a congestão por si só. Teve acionamento do candle. Esse aqui é um candle considerado como um candle de ignição. Não é perfeito, perfeito, mas é bom o suficiente. Um candle de ignição autista. Respeitou a linha de tendência alta. Tinha perdido com esse candle e foi negada essa movimentação e tal. Isso aqui é um movimento que tem tudo para trazer o índice de volta para esse canal e buscar o topo lá em cima. O topo aqui e, eventualmente, talvez até o próprio topo do canal fazendo aqueles zigue-zague. Então, a coisa deu uma animada. Bacana isso aqui. Muito bom. Espero que todo mundo esteja feliz. Nós estamos em Bova Osa. Nós não fizemos o trade no índice. Entradei aqui. Não ontem. Ontem eu não operei. E, provavelmente, não vou operar hoje também. Mas, em Bova Osa e Small, nós estamos e continuamos nisso. Certo? Beleza. Então, isso aqui tem tudo para continuar a sua movimentação de subida. O Small Caps também fez basicamente a mesma coisa. Tinha aqui a média de 200. Vinha um canal de alta. Perdeu o canal de alta. Fez um candle altamente vendedor, que era esse. Também não teríamos acionado. Por que não? Na cara da média de 200 na região do suporte. Não se opera nessa região, galera. Não se faz isso. Ah, mas o candle é ótimo. O candle é ótimo, mas o contexto é ruim. Então, você não faz o trade. Aprendam uma coisa. Setup e contexto. Se o setup é bom e o contexto é bom, a sua chance de sucesso é enorme. Se o setup é bom e o contexto é ruim, a sua chance de sucesso é baixa. Existe, mas é baixa. Se o setup é ruim, mas o contexto é bom, a sua chance de sucesso é razoável. Doável, pra boa. Vale mais o contexto que o setup. Então, agora, se o setup é ruim e o contexto é ruim, óbvio. Se você fizer, você vai tomar toco, né? Porque aí o cara tá pedindo pra levar a paulada na cabeça. E quem pede pra levar a paulada na cabeça, leva. Então, aqui houve também, mais ou menos, quase que basicamente a mesma coisa. Respeitou a região de suporte, candle de movimentação forte, tal. E agora, uma movimentação intensa, trazendo de volta para o canal, rompendo a região de stop da galera que vendeu nesse candle, que era altamente vendedor. E agora, isso aqui tem tudo pra trazer o troço lá pra cima. E nós estamos lindões, bonitões, felizes da nossa vida no nosso trade, também no small caps. Tem sinal de venda no índice ou aqui? Não, não tem nenhum sinal de venda, também. O cara pode pensar, falar, ah, porque aqui, ó, tal, tá chegando ali, cara. Não tem nenhum sinal de venda. Não quer dizer que uma venda não possa dar certo. Aqui não tem sinal, não tem sinal. WSPFoot, que tem esse candle aqui como um candle de ignição baixista. Depois de formar um topo reflexo, acionado em topo duplo, aqui, deu o alvo nessa região. Tá, forma aqui um gift, acionou o gift aqui, ó. Então, aqui, galera, aqui teve acionamento de gift, certo? Não tem stop, o stop dessa posição tá lá em cima, tá? O stop correto estaria aqui em cima. O cara tá com a posição dele de gift, ainda no trade, e ontem passou sufoco. Porque acionou, andou, deu 100% desse candle, mas o candle em si não era alvo. Algumas pessoas poderiam operar isso aqui como uma barra ignorada, que não é. Poderiam operar isso aqui pelo modelo de inside bar. É um inside bar, mas não é operável nesse sentido. Mas se o cara fez o alvo de 100% pra uma parcial, ele fez a parcial e depois saiu do trade no zero a zero. Certo? De qualquer forma, esse candle agora é um candle comprador. Observe que o candle é altamente comprador, com volume grande, na região da média de 20. Isso aqui tá confuso. Observe que isso aqui tá preso dentro desse candle. É uma hora confusa. Tem compra aqui? Se você olhar só o candle, tem. Tem compra na superação. Eu, eu, Campos, faria essa compra? Não, eu não faria. Eu só faria compras agora se superasse essa região aqui. Antes disso, eu não faria compras. Por quê? Porque isso aqui é um momento de... O mercado tem uma forte pressão vendedora, depois uma forte pressão compradora. Isso aqui gera uma grande indecisão, ou pelo menos mostra uma grande indecisão do mercado. Não fico contente. Tinha uma super trend de alta aqui, bacana, bonita, tal, que foi perdida com esse candle. A coisa aqui ficou muito confusa e eu não fico confortável com essa operação. Eu nunca faria essa operação comprada também. Agora, se perdesse aqui embaixo, eu faria a operação vendida. Por causa dos topos, por causa do candle, que domina a região. A perda aqui embaixo, eu faria a venda. Já teria... Eu provavelmente, se eu operasse, isso teria feito a venda aqui. Ontem teria feito a venda. Mas não estaria nem perto. Os tops estariam lá em cima. Eu ainda estaria vendendo e nessa região aqui seria mais vendedor ainda. Portanto, muito cuidado com isso. Você pode discordar da minha opinião. Pensar que aqui já é uma grande compra. Porque, afinal de contas, é um candle muito comprador. Com volume na região da média. A superação. O céu é infinito. E além, todos nós vamos maravilhosamente ficar todos bilionários. Riquíssimos e vamos todos mudar para a lua. Para a casa que eu vou mandar construir lá. Show de bola? Pode ser. Mas, a segurança diz o seguinte. Operação comprada só a partir daqui. Operação vendida, idealmente, só a partir daqui. Até lá, nada a fazer. Ficar só brincando aí na tela e vendo o zigue-zague para lá para cá. Sinta, minha filha. Tu acordou cedo ou não foi dormir ainda? Ah, eu aposto que você ainda não foi dormir. Está virada. Está na night. Porque tu não acorda essa hora. Sei que tu não acorda essa hora. Então, está virada na night. Estou de olho em você, filho. O dólar que nós tínhamos falado. Estamos falando para vocês recorrentemente sobre a NTNA. Ninguém prestou atenção quando eu postei o negócio. Ignoraram o troço. Mas, está aí. O resultado é esse aí que vocês estão vendo. O dólar vinha numa congestão, que é essa coisa roxa aqui. Rompeu a congestão e o alvo da congestão é aquele. Então, por análise técnica clássica, isso aqui é uma congestão. Congestão rompida, alvo lá. Fim. Só que, não. Não foi isso que eu operei. Você pode traçar esse canal que está em preto aqui. Sim, pode traçar. Não é a minha melhor visão, mas é um canal. Tem fundos e topos ascendentes. E você pode conseguir traçá-los aqui dessa forma. Está traçado daqui para cá. E o outro é só paralelo. Chegou no topo do canal. Muito bem. Muito bom. E o cara desce com ele até aqui embaixo. A minha visão é um pouco diferente. Tem a ver com... Como o dólar é um ativo real, aí tem a ver com a realidade extra gráfico. Porque os ativos reais, eles não se comportam exclusivamente por gráfico. Tenham isso em mente. Aquilo que a soja, o milho, não sei o que, fazem, não é o fantástico mundo de Bob. Aquilo tem a ver com oferta e demanda, tem a ver com uma série de outras coisas que não é a realidade das ações. Ações, fantástico mundo de Bob. Índice também. Índice e ações são a mesma coisa. Dólar, soja, milho, cobre, petróleo, não são o fantástico mundo de Bob. Bob, são ativos reais e que você tem que entendê-los para poder operar. Não entende, não compreende, não sabe a fundo sobre isso. Não opere esses ativos. Porque vocês vão se machucar. Certo? Ó, só tem 32 likes. Cara, eu estou vendo que vocês simplesmente largaram os meus likes de lado. Ninguém quer me dar like. Isso é deprimente. Isso é triste. Vou botar o troço andando na tela só para você poder ver que eu quero like. Então, o dólar tinha tudo para continuar caindo. Para cair, dada a conjuntura extra gráfico. Não é só gráfico. O mundo não existe só nos gráficos quando você trabalha com ativos reais. Com ações, gráfico exclusivamente gráfico. Ativos reais, não. E ele fez essa movimentação, voltou para dentro da congestão. A congestão está aqui. Eu não quero estendê-la porque fica esse roxo horroroso aqui. E aí fica difícil até de ver as coisas. Mas ele voltou para dentro da congestão e aí está fazendo a sua movimentação. Ontem, junto da média de 20, entrou uma certa pressão compradora no final do dia. Mas nada assim que assuste. Certo? Por enquanto, estamos vendidos. Eu continuo vendido no dólar. Se subir, eu vou vender de novo. Então, se voltar para cá, eu vou seguir vendendo. Já teve parcial. Já teve uma opção de coisa. Portanto, esse trade não tem mais prejuízo possível. A não ser que... De um gap daqueles absurdos e tal. Que sempre é possível. Sempre a gente está exposto a isso. Mas não é a minha previsão. Não é a coisa mais comum de acontecer. A ideia, então, é trazer esse trade no mínimo até essa linha. Que é o meio, mais ou menos, dessa congestão. E, se possível, até aqui embaixo. Esse é o meu alvo principal. O que não vai ser fácil de acontecer. Tem muita coisa nesse caminho para passar. Mas o dólar, movimentação para baixo. Petrobras, a lindinha Petrolinda, que tinha feito essa movimentação horível, horosa, ruim, feia. Fez isso aqui. Aí, agora, fez o pivô de alta. O pivô de alta está aqui. Está formando fundo, fundo mais alto, fundo mais alto. O topo aqui no meio, uma zona, porque isso aqui é um pivô complexo. Topo mais alto, voltando e tal. Prestes a tentar fechar esse gap. Coisa que eu não acreditava que fosse acontecer tão rapidamente. Acreditava que ia acontecer, mas não tão rapidamente. Está com a cara de que vai fechar o gap mesmo. Impressionante. Força aqui. E olha que está aquela confusão dentro da empresa. Está com possível demissão do presidente. O cara... Está uma confusão danada. Mesmo assim, o troço está subindo. É, empresa boa é assim, rapaz. Não, eu quero mesmo operar ER, 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 ER. Ou sei lá, ROC, não sei das quantas. Eu quero operar... Cara, os caras querem operar sempre empresa ruim. Sabe por quê? Não é que a empresa seja ruim. Mas é empresa muito menos boa do que isso aqui. Permitindo aí o absurdo da língua portuguesa. Porque isso aqui é do governo. É do governo. É como se as outras empresas não fizessem coisas muito parecidas. Sem ser do governo mesmo. Mas em suma, isso aqui tem tudo para fazer um novo pivô de alta. Se fizer o pivô de alta da compra. Enquanto isso, eu não faria. Eu não recomendaria compras aqui. Isso aqui está no momento. Pensa que o movimento é descendente. Eu volto a enfatizar para vocês que... Isso que vocês estão vendo aqui. Isso. É como se vocês estivessem vendo... Não essa linhazinha horrorosa que eu desenhei aí. Mas sim como se vocês estivessem vendo isto. Esse é o candle. Isso aqui... Esse movimento aqui está se deslocando contra esse candle. Normalmente não é uma coisa muito boa de se fazer. Se você for ver Bradesco... Se você for ver CEMIG... Você vai ver que eles deram certo. Empresas boas também que deram certo. E aqui, acho que também o impeto vai dar. Mas a realidade é essa. A perda de mínimas aqui... Perda de mínimas da venda. Deu venda aqui. Entendeu? O cara está sempre pensando em operar vendido nesse troço. Deu venda ali. Por quê? Porque o cenário é vendedor. Agora que tem o pivô de alta... O cara já fica um pouco mais tentado a operar comprado. Porém... A principal força de drive nisso aqui... Até fechar esse gap... Continua sendo vendedora. Está vendo? Então muita atenção. Pessoal que está comprado... Eu estou comprado. Eu digo para vocês. Estou comprado. Mas eu tenho head. Mas muita atenção. Quem está comprado... É para comprar. Mas é aquele negócio. Só no sapatinho. Está vendo? Só o cara ficar ali... Igual aquelas bailarinas na pontinha do pé. Porque... Num primeiro estremecimento... Isso aí pode dar uma zebra desgraçada... E depois o povo chora. Fala... Pô... Sacanagem. Olha lá. Pô... Empresa é pública. Olha que merda que deu. Que não sei o que e tal. Não é falta de aviso. Está bem? O cenário é e continua sendo vendedor... Apesar do pivô de alta. Enquanto não fechar esse gap aqui... O cenário continua sendo vendedor. Vale... Que já foi valestosa. Ultimamente vem sendo a valeranga. Mas agora está dando aqui uma movimentação. Deu ontem a movimentação que nós tínhamos falado. Possivelmente vindo aqui... Fechando esse gap. Tentando a média de 200. Depois o movimento para baixo. É muito típico. Fez exatamente o que a gente imaginava. E se mantém. Cara... Vamos lá mostrar isso aqui. Está vendo que isso aqui é uma congestão? É mais ou menos assim. Ela rompeu a congestão. Não rompeu? Rompeu. Foi lá em cima e voltou. Isso aqui, diga-se de passagem, era um trap. Eu falei ontem no Telegram. Para quem estava atento no Telegram. O Telegram é de graça, galera. Você não está nele. Porque não quer. Está bem? Então... Esteja. Ela foi, voltou. Conseguiu fechar... Cara... No limite da congestão. No limite da congestão. Se voltar para dentro dessa congestão, novamente volta aqui para baixo. E aí, aquele zigue-zague dentro da congestão. Então, ficou no limite. Tem trade vendido? Tem. Se perder a mínima disso aqui, é venda. É para trazer aqui embaixo. Tem trade comprado? Tem. Se superar a máxima aqui, inclusive a média de 200, tem trade comprado. O problema do alvo é aqui. O problema da compra é que tem aqui em cima o limite da congestão anterior, que é essa aqui. E esse limite da congestão anterior está mais ou menos ali. É muito perto. Onde você vai botar um stop de uma operação como essa? Aqui? Não. Tolice. Se eu fizer uma compra aqui, onde eu vou botar o stop? No mínimo, aqui. Idealmente, aqui. Ou aqui. Olha o tamanho do stop do caboclo e olha o tamanho do alvo primário do cara. Ah, mas dá para operar lá para cima. Dá. Se você projetar esse sócio aqui, vai lá em cima. A gente fez essa projeção ontem ou anteontem. Não sei. Dá uma olhada aí. E tem a projeção. Mas o primeiro, a resistência está logo aqui. Logo aqui. Então, não é um alvo assim ideal. Tem potencial para compra? Tem. Mas o cara tem que ser, assim, fã de vale e falar. Eu quero ser sócio de vale de qualquer jeito. E sempre você pode operar através das opções. Nós falamos de operação de opções aqui para venda. Que era para ser swing trade. Pode até ser que seja um swing trade. Mas ontem já deu até alvo de day trade. Um swing trade que deu alvo no day trade. Mas o cara pode operar isso aqui com opções. Seja para cima, seja para baixo. Tem aqui nos livros ensinando como faz. Não aprende aí quem não tem vontade de ler. Os livros estão disponíveis no mercado há um tempão nesse site aqui. Tá bem? Hum...